Vamos juntos cultivar um momento de paz interior nesta manhã para enfrentar os desafios diários da ansiedade se sim esta mindfulness é um presente para você permitindo que o seu coração se abra para a cura e a serenidade vamos embarcar nesta jornada de autocompaixão e tranquilidade então pega na minha mão e vem comigo pois será como um abraço caloroso para sua mente te ajudando a relaxar e combater a ansiedade vem comigo olá seja muito bem-vindo bem-vinda ao organicamente eu sou o leo heard praticante de mindfulness há 20 anos de estudante de psicologia e serei o seu guia nesta mindfulness matinal de hoje Vamos começar? Esta mindfulness foi especialmente criada para enfrentar os desafios diários da ansiedade A vida pode ser repleta de momentos de incerteza e tensão, mas através da prática da mindfulness podemos encontrar um espaço de paz e tranquilidade dentro de nós Hoje vamos nos focar em abrir e curar o seu coração para promover a paz interior permitindo-nos enfrentar a ansiedade com coragem e serenidade Vamos começar nos conectando com a nossa respiração Encontre uma posição confortável Seja sentado ou deitado, mas fique com a coluna ereta, mais relaxada Relaxe os seus braços e agora feche os seus olhos suavemente e comece a prestar atenção na sua respiração Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preenchendo os seus pulmões, expandindo o seu abdômen Segure por um breve momento e em seguida, expire lentamente pela boca, deixando todo o ar sair E isso, continue respirando dessa maneira, trazendo toda a sua atenção para o movimento do ar entrando e saindo do seu corpo Isso, continue respirando, sinta o ar preenchendo os seus pulmões, expandindo o seu abdômen Segure por dois segundos e em seguida, expire pela boca Isso, continue fazendo essa respiração E pode ser que após alguns instantes, talvez a sua mente comece a devagar Mas saiba que isso é muito normal durante a prática no mindfulness Porém, ao se dar conta disso, traga sua atenção de voltar à respiração suavemente O ato de perceber que a sua mente se dispersou e trazê-la de volta sem criticar a si mesmo É o mais importante para a prática da meditação da atenção plena Isso, faça mais uma respiração profunda Solte o ar lentamente E agora nós vamos praticar a respiração 478 Essa técnica é excelente para acalmar a sua mente, o seu corpo e ajuda a aliviar a ansiedade Você vai inspirar pelo nariz contando até 4 Segurar a respiração contando até 7 E vai inspirar completamente pela boca contando até 8 Vamos praticar esta respiração Vamos praticar esta respiração juntos Para te levar a um estado de maior calma e relaxamento Inspirar Inspirar 3 4 Segurar 2 3 4 5 6 7 8 Espirar 2 3 4 5 6 7 8 Espirar 2 3 4 Segurar 2 3 4 4 Segurar 2 5 6 6 7 Espirar 2 3 4 5 6 7 8 Mais uma vez Inspirar 2 3 4 5 6 6 7 3 4 5 6 6 7 Expirar 2 3 4 5 6 7 Expirar Isso Muito bem Agora, gentilmente, permita que a sua respiração retorne para a sua respiração no seu ritmo natural e apenas observe o fluxo natural da sua respiração, sem tentar controlá-lo. Sinta como o ar entra e sai de forma suave e tranquila do seu corpo. Isso, muito bem. Agora, enquanto nos preparamos para a sua respiração, Para finalizar esta meditação, lembre-se, lembre-se de que a ansiedade é uma parte natural da vida, mas você tem o poder de enfrentá-la com coragem e serenidade. Ao abrir e curar o seu coração, você cria um espaço para a paz interior que pode ser acessado a qualquer momento. Eu desejo que você leve esta sensação de tranquilidade junto com você ao longo do seu dia. E meus parabéns por ter dado este foco na sua saúde mental, pois você merece viver com qualidade. Agora, abra os seus olhos suavemente, fazendo a sua consciência de de voltar ao seu ambiente, mas mantendo essa sensação de paz interior, para enfrentar os desafios diários da ansiedade com segurança e confiança. Sabendo que você tem um grande poder dentro de você. Finalizando a nossa prática de mindfulness de hoje, que você encontre paz e força em cada passo da sua jornada. E agora, eu quero te pedir para ficar mais dois minutos comigo, porque eu vou te dar uma dica e um recado bem importante. E esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo. E então, pequeno lagarto, como é que você está se sentindo após a prática de hoje? Eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo. E agora, eu quero pedir a sua ajuda para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas. E você quer saber como pequeno lagarto? Então, eu vou te falar agora. Interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor. Você pode curtir, comentar, compartilhar. E você está inscrito no canal? Não? Então, inscreva-se agora e também ative o sininho de notificações, que vai ser um aviso para você que é a hora de você praticar a sua Mindfulness no dia. E por hoje, é só reprogramados. Fique bem, continue cuidando da sua saúde mental. Seja feliz, que é muito importante. Grande beijo na mente e tchau! E olha, eu aqui de novo, pequeno lagarto. Sabe por quê? Para te indicar essa Mindfulness aqui do lado, que é para você fazer antes de dormir e assim melhorando os resultados da sua prática de Mindfulness. Então, te aguardo lá! E olha, eu aqui de novo, pequeno lagarto.